Aqui na Ótica Cidade você encontra a qualidade que você merece, as melhores marcas do mercado e olha só, tem novidade pra você? Lançamento Ray-Ban, Luiz? Grande lançamento Ray-Ban com material Light Force, que confere leveza, segurança e muita resistência além de serem óculos ultramodernos com cores sensacionais, que variam em todos os tons e isso também está disponível na linha infantil, óculos de alta resistência Venha conferir, você vai se apaixonar, tão lindos mesmo Agora a gente vai falar do laboratório, Luiz Laboratório, a Ótica Cidade tem um laboratório de última geração que confere rapidez, segurança, qualidade e isso é muito importante na confecção dos seus óculos Importante também é o atendimento que você encontra aqui na Ótica Cidade, Luiz? A gente faz de tudo pra melhorar todo dia Então, três endereços pra você Getúlio Vargas, Antônio Alves e Calçadão E o telefone? 3206-3379 Ótica Cidade Óculos é a nossa especialidade Óculos é a nossa especialidade A gente faz de tudo pra você Se inscreva no canal e te dá pra você